Vou voltar na primavera Que era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareno Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Mas se alguém segurar o leme Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A vira virou Meu coração navegador A gira girou Essa galera Foi unida a festa par Fico contente Ainda trago o reino e tente Um velho cravo para mim Eu queria estar em festa par Com a tua gente E colher pessoalmente Algum cheirinho de alecrim E colher pessoalmente Algum cheirinho de alecrim Canta a primavera Canta a primavera A vaca estou carente Manda novamente Manda novamente Algo cheirinho de alecrim Manda novamente Tchau Tchau Tchau